Capítulo 820, Clã Abandonado por Deus, Imperador Trovão das Oito Mortes Tradução, do Coan Revisão, é de Padrim Quando Limim resgatou a jovem do clã abandonado por Deus, Juê, ele ouviu a contar a maldição que seu clã havia assumido desde tempos imemoriais. Como um clã de família amaldiçoado, eles não tinham sobrenome nem tinham origem. As lendas diziam que os ancestrais de seu clã haviam irritado os deuses, e a punição imposta a eles era que os membros do clã teriam que suportar uma maldição de sangue para todas as futuras gerações. O selo em formato de tatuagem em seus rostos era um símbolo daquela maldição de sangue. Uma vez que os descendentes do clã abandonado por Deus tivessem nascido, depois de certo período de tempo eles teriam que suportar uma dor terrivelmente agonizante, uma dor que se enterrava em sua própria medula. À medida que crescessem a lacuna entre esses surtos de dor se tornaria mais curta e a duração deles se tornaria mais longa. Isso continuaria até que a pessoa amaldiçoada morresse de dor ou eles cometessem suicídio para escapar dela. Somente cultivando artes marciais eles desenvolveriam a força e a vontade de momentaneamente reprimir e retardar essa dor. No entanto, o que era triste era que mesmo que os juniores do clã abandonado por Deus tivessem um talento que excedia em muito o de um artista marcial normal, era ainda impossível que eles desobedecessem ao seu destino. Não importa quão longe eles chegassem em seu caminho para as artes marciais, eles inevitavelmente sucumbiriam à maldição da linhagem. O mestre desta mansão havia deixado para trás essas palavras, expressando claramente sua vontade e determinação enquanto lutava com o destino de sua maldição. Estas palavras continham uma vontade inflexível nelas, mas também exalavam um sentimento solene e trágico. Olhar para essa tábua de pedra só fazia sentir que os céus eram injustos. Para esse tipo de herdeiro extraordinário que veio de uma família tão trágica e misteriosa, Lin Ming não nutria nada além do profundo respeito. Deixou a tábua de pedra e continuou a avançar. A caverna não era muito profunda. Lin Ming só precisou andar mil pés para chegar ao fim, onde havia uma pequena sala de pedra. Quando Lin Ming entrou nesse cômodo de pedra, imediatamente sentiu uma enorme pressão sobre ele. Era como se uma tempestade de trovões pura e dominante fossem emitidas sobre ele, quase o arremessando de volta para fora. Lin Ming ficou surpreso. Ele revolveu a força do deus Eregé e abriu o caminho através desta tempestade para entrar na câmara. A câmara tinha apenas algumas dezenas de pés de largura. Havia uma cama de pedra no centro, bem como uma mesa de pedra e várias cadeiras de pedra. A mesa de pedra e as cadeiras eram todas esculpidas em pedra com núcleo magnético. Essa pedra com núcleo magnético existia no domínio do trovão por incontáveis anos. Depois de ser batizada nessa energia do trovão por tanto tempo, a pedra com núcleo magnético já se tornara tão valiosa quanto os tesouros celestiais. No topo da mesa de pedra do núcleo magnético havia um cristal roxo. Parecia que aquela tempestade trovejante efêmera era emitida por esse cristal roxo agora mesmo. Deitada na cama de pedra havia um esqueleto pacífico. Este esqueleto brilhava como se tivesse sido esculpido em cristal translúcido. Este esqueleto havia ficado aqui por incontáveis. Anos. Lin Ming não ficou surpreso ao ver este esqueleto aqui. O mestre desta caverna devia ter morrido de forma natural, caso contrário, ele não teria permitido que a espada voasse para encontrar inimigos. Enquanto olhava ao lado do esqueleto, aquela espada branca de argento já havia retornado à sua bainha, sem um menor resquício de sua aura. Era difícil imaginar que essa espada tivesse acabado de enfrentar uma fonte do trovão, uma existência dez vezes mais aterrorizante do que a mais forte alma do trovão. Estes são os restos de uma antiga potência no nível imperador, Lin Ming soltou um longo suspiro. Era óbvio que não era uma potência comum no nível imperador. Nenhuma potência ordinária no nível imperador seria capaz de construir sua própria mansão em uma caverna. Essa pessoa pôde até ser um personagem do mesmo nível que o imperador demônio. Mas que pena, por mais gloriosa ou inigualável que fosse essa pessoa, eles não poderiam suportar o desgaste dos anos, nem poderiam escapar do sofrimento de seu samsara. Lin Ming respeitosamente e silenciosamente se curvou. Foi só então que ele descobriu que havia um anel espacial no dedo da potência no nível imperador. Lin Ming hesitou. Uma vez que a espada branca de argento o trouxera para esta mansão em uma caverna, isso não significava que ela consentira em pegar o anel espacial. E neste momento, Mu Guang de repente gritou em alarme. Lin Ming ficou com medo por um momento. Ele rapidamente procurou em seu mar espiritual, pensando que algo havia acontecido com Mu Guang. Ele viu que o cachorro estava em perfeitas condições, como se nada tivesse acontecido. O que você está fazendo? Você me surpreendeu por um momento lá. Lin Ming disse, um pouco descontente. Rapaz, olhe o que está naquela mesa de pedra. Lin Ming olhou na direção que Mu Guang apontou. Na mesa de pedra havia um cristal roxo do tamanho de um punho e, ao lado do cristal roxo, havia pedaços menores do cristal roxo quebrado. Era aparente que pedaços menores de cor roxa haviam sido arrancados do maior. Lin Ming viu esses cristais roxos assim que entrou na sala. Eles continham uma energia extremamente pura do atributo trovão. Estava claro que eles eram algum tipo de tesouro celestial de atributo trovão. Mas, o que Lin Ming havia investigado pela primeira vez era o esqueleto da potência no nível imperador, assim ele deixou de lado aqueles cristais roxos por enquanto. Ele liberou sua percepção e a examinou, mas não conseguiu encontrar nenhuma lembrança relacionada em sua mente. Afinal, as memórias que ele herdou dos Anciãos Supremos do Reino dos Deuses foram apenas fragmentos arruinados. O que é isso? Perguntou Lin Ming. Mu Guang sou como se estivesse hiperventilando de excitação. Se este não fosse o domínio do trovão e ele não ousasse aparecer ao ar livre com sua forma de alma, então ele já teria saído do mar espiritual de Lin Ming. Se este santo não estiver errado, então esse é o cristal da origem do trovão que uma fonte do trovão nascia. Este é um tesouro celestial que pode refinar um espírito de batalha. Mesmo no Reino dos Deuses, esse tipo de tesouro divino só pode ser achado por pura sorte, simplesmente não pode ser encontrado. Refinaram o espírito de batalha. O coração de Lin Ming bateu forte. Havia uma frase no mundo das artes marciais do Reino dos Deuses. O corpo mortal é fácil de treinar, mas o espírito de batalha é difícil de completar. Embora houvesse muito poucos artistas marciais do caminho marcial do fortalecimento corporal no Reino dos Deuses, o número total de artistas marciais no Reino dos Deuses era simplesmente aterrorizante demais. Só podia ser registrado em trilhões. Para um artista marcial no caminho marcial do fortalecimento corporal, os recursos que eles tinham que consumir eram pelo menos 100 vezes maiores do que um artista marcial do caminho marcial do recolhimento de energia A. Ainda assim, sempre foi uma boa ideia refinar o corpo mortal. Enquanto alguém estivesse disposto a sacrificar uma quantidade inacreditável de recursos, eles poderiam sempre abrir os oito portões internos escondidos. Mas um espírito de batalha era diferente. Era muito mais difícil cultivar do que o corpo mortal. Antes que um espírito de batalha fosse oficialmente formado, ele só poderia ser temperado com a vontade de outras potências. Por exemplo, o osso do demônio sanguinário que Limming encontrou antes era esse tipo de tesouro. Mas depois de formar um espírito de batalha, especialmente depois de alcançar o pequeno sucesso do nível bronze ou o grande sucesso, havia muito, muito poucos materiais celestiais que poderiam refinar um espírito de batalha. Isso porque um espírito de batalha era formado a partir da vontade de um artista marcial. A vontade de um artista marcial dependia de seu coração e consciência. Tinha influência mínima de forças externas. Assim, era por isso que era dito que o corpo mortal era fácil de treinar, mas era difícil completar um espírito de batalha. Depois que o espírito de batalha de um artista marcial foi formado, ele só podia confiar em si mesmo para crescer. Assim, quanto mais cedo compreendesse seu próprio espírito de batalha, mais espaço haveria para o crescimento. Para um artista marcial, compreender ou não o espírito de batalha cedo ou tarde em seu cultivo se tornaria muito significativo para sua força. Limming nunca imaginou que esses cristais roxos à sua frente fossem um tesouro celestial capaz de refinar um espírito de batalha. O que é um cristal da origem do trovão? Muguan disse, uma fonte do trovão é criada depois que a energia de origem do trovão passa por uma quantidade quase infinita de tempo. Quando ele nasce, é envolvido em uma pedra maravilhosa. Mais tarde, a fonte do trovão abre lentamente essa pedra maravilhosa e seu poder também se infiltra nela. Após acumular-se por um longo tempo, a própria composição desta pedra mudará, formando finalmente o cristal da origem do trovão. Depois que a maioria das fontes do trovão nascem, elas terão o cristal da origem do trovão. Mas, uma fonte do trovão nasce através de períodos de centenas de milhões ou até bilhões de anos. Uma vez que uma fonte do trovão nasce basicamente não pode ser destruída. Depois de um trilhão de anos no reino dos deuses, há um grande número de fontes do trovão que se acumularam. Mas os cristal da origem do trovão são diferentes. Uma vez usados, desaparecem para sempre. Em dez mil anos do reino dos deuses, quantas fontes do trovão nascerão? É por isso que há muito poucos cristal da origem do trovão. Assim, eles estão além do precioso. Eu também estou supondo que a fonte do trovão que vimos antes apenas confrontou a espada branca de Argento porque queria retomar seu cristal da origem do trovão. A explicação de Muguang causou uma epifânia no coração de Li Ming. Essa chance de sorte só poderia ser encontrada através da serendipidade. Ele olhou para o espada branca de Argento. A espada ainda estava na bainha e não teve reação, como se permitisse que Li Ming tomasse livremente o cristal da origem do trovão. Li Ming encarou primeiro o esqueleto cristalino e depois se curvou profundamente em respeito. Então, ele cuidadosamente colocou o cristal da origem do trovão em seu anel espacial. Neste momento, a espada branca de Argento atremeu ligeiramente. Um punhado de luz saiu do cabo da espada, envolvendo o anel espacial do esqueleto de cristal e levantando-o lentamente antes de flutuá-lo em direção a Li Ming. Isso deixou Li Ming perplexo. A espada queria dar-lhe este anel espacial. Ele já se sentia um pouco culpado por pegar o cristal da origem do trovão e agora a espada branca de Argento desejava dar a ele o anel espacial de seu mestre? Embora se possa dizer que qualquer coisa nesse anel espacial teria sido inútil para uma espada, eles só se encontraram por acaso. A espada não deveria estar lhe dando um presente tão generoso. Era porque sentiu o pingente de Jade da beusa e o considerava descendente do clã abandonado por Deus. Enquanto Li Ming imaginava todo tipo de cenário, um pergaminho de Jade surgiu do anel espacial, envolto em energia e flutuou lentamente na mão de Li Ming. A mente de Li Ming se moveu quando ele percebeu que era aquilo. Ele pegou o pergaminho de Jade em sua mão e varreu seu sentido divino através dele. Este não era um manual com um método de cultivo raro, mas sim uma carta que registrou as experiências de vida do mestre da caverna. E agora Li Ming sabia o nome desse mestre da caverna, Imperador Ao. Seu nome era Ao Imperador, representava seu reino. Ele não tinha sobrenome, o mesmo que Jui. Além do Imperador Ao, ele também tinha um título o Imperador Trovão das Oito Mortes. Oito Mortes, então também é oito mortes qualquer artista marcial que possa desfrutar de tal título deve ser uma potência que cruzou oito vezes as etapas da destruição da vida. Desde os tempos antigos, o continente da queda do céu pode contar com o número de potências imperiadores das oito mortes em uma única mão. Até mesmo o Imperador Demônio estava apenas na sétima etapa da destruição da vida. Li Ming continuou a ler a carta de Jade. Quanto mais ele lia, mais admiração e reverência ele tinha pelo Imperador Trovão das Oito Mortes. Quando o Imperador Trovão das Oito Mortes era uma criança, seu talento marcial não era considerado muito notável, especialmente no clã abandonado por Deus que estava repleto de gênios. Lá, seu talento era apenas comum. No entanto, sua vontade era dura e ele treinou extremamente diligentemente, até os limites possíveis. Para se aguçar, ele enfrentava qualquer batalha. A fim de buscar suas próprias chances de sorte, ele viajou pelo mundo, encontrando repetidamente todos os tipos de situações de vida ou morte. Ele entrou no Reino Núcleo Rotativo e depois avançou para as etapas da destruição da vida. Como sua força de vontade era incomparavelmente resistente, ele compreendeu um espírito de batalha no nível intermediário do Reino Núcleo Rotativo e até três tipos de intenções marciais. Uma das intenções marciais que ele compreendeu era uma intenção marcial em formato de campo de força extremamente rara, o campo de força do Trovão. Essa também foi a razão fundamental pela qual o Imperiador Al teve conquistas tão surpreendentes no futuro. Ele poderia formar um campo de força com a energia de atributo Trovão ao redor de seu corpo. Se um artista marcial normal entrasse em seu alcance, então, no melhor dos casos, eles sentiriam durmência por todo o corpo e, no pior dos casos, seriam queimados até virar pó. Este era um motivo pelo qual o título do Imperiador Al havia sido criado, Imperador Trovão das Oito Mortes. Por causa deste campo da força do Trovão, ele foi capaz de entrar no domínio do Trovão do Pantano Negro de oito mil milhas. Aqui, ele refinou seu corpo e o livrou de impurezas, estabelecendo uma fundação incomparavelmente firme que lhe permitiu atravessar por oito etapas da destruição da vida e ser intitulado Imperiador Trovão das Oito Mortes. Depois de atravessar oito etapas da destruição da vida e avançar para o Reino Mar Divinó, o Imperiador Al foi capaz de matar instantaneamente as potências do Reino Mar Divinó no mesmo nível. Nos próximos mil anos, sua força era inigualável no mundo. Aqui, ele ficou sozinho no pico do continente da queda do céu. Infelizmente, o sangue amaldiçoado do clã abandonado por Deus era uma maldição demoníaca que não podia ser quebrada. Não importava quão espantoso fosse o talento do Imperiador Trovão das Oito Mortes, ele ainda não tinha forças para se livrar de sua maldição. Finalmente, ele veio para o domínio do Trovão, entrando em isolamento de portas fechadas e finalmente perecendo aqui. Este herói foi realmente muito infeliz. Liming suspirou com profunda emoção. Para realmente fechar-se dentro do domínio do Trovão nos céus do Pântano Negro de Oito Mil Milhas, que tipo de coragem era essa? E mesmo depois de sua morte, suas artes marciais se fundiram com sua espada, permitindo que ela combatesse aquela fonte do Trovão. Felizmente, as artes marciais do Imperiador Trovão das Oito Mortes seriam elas próprias do atributo Trovão. Mesmo sua alma divina não precisava temer a fonte do Trovão. Nesse aspecto, era algo com que a alma divina de Muguan simplesmente não podia se comparar.